Oi, minhas lindas, tudo bem com vocês? Espero muito que vocês estejam bem. No vídeo de hoje, gente, vim trazer pra vocês mais uma receita caseira que vai ajudar no fortalecimento e no crescimento das suas unhas, tá bom? Espero de verdade que vocês gostem e que ajude vocês. Antes de começar, não esqueça de deixar muito like aí pra mim, se inscrever no canal se é novo ou nova por aqui, me seguir lá no Instagram, que é arroba Lorena Costa Blog, tô sempre postando novidades por lá, videozinhos legais, fotos legais, então me acompanha por lá também, tá bom? E ativa o sininho de notificações aqui do YouTube pra receber todos os vídeos em primeira mão. E vamos pro vídeo! Pra receitinha de hoje, nós vamos precisar de creme de cabelo, pode ser qualquer um, tá gente? Precisa ser esse que eu tô mostrando, pode ser condicionador ou pode ser creme de pentear, tá? Ele vai dar a função aí de hidratar juntamente com o hidratante que a gente vai usar. Vamos precisar também de óleo de rícino, pode ser um outro óleo, pode ser óleo de coco, pode ser azeite de oliva, pode ser óleo de girassol, algum óleo que você tenha na casa de vocês mais vegetal, assim, natural, não serve. Óleo de soja, aquele de cozinha não serve, que não vai funcionar nada na sua receita. E vamos precisar, como eu disse, de hidratante. Pode ser creme de pele, hidratante, vocês sempre me perguntam, pode ser creme de pele? Pode, gente, pode ser creme de pele, hidratante qualquer coisa, hidratante de mãos, hidratante de pele, creme de pele, creme de mãos. E aí é só vocês misturarem tudo até ficar uma mistura homogênea. O óleo, gente, ele é importante nessa receitinha porque ele vai ajudar no crescimento das suas unhas, vai ajudar no fortalecimento e crescimento. Por isso, às vezes, eu sempre indico vocês a usarem algum óleo na receita, porque é o que vai hidratar, é o que vai fazer a sua unha ficar mais fortalecida e maior, tá? E é só misturar tudo e aplicar nas unhas. Eu tô aplicando hoje de uma forma mais assim, que é mais fácil pra vocês, né? Que é massageando com o próprio dedo nas outras unhas, tá bom? Você pode aplicar também com a escova de dente, do jeito que eu mostro pra vocês aqui, mas assim, fica ao critério de vocês a forma que vocês vão aplicar. Pode mergulhar também a unha, faz esse processo uns 10 minutos, tá? E pode fazer mais de uma vez ao dia, que vai ajudar mais ainda as suas unhas. E esse é o resultado, espero que tenham gostado. E esse foi o resultado final do vídeo, espero muito que tenham gostado, um beijão e até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus